Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana Luca, bem-vindos a mais um vídeo do Suzana todos os dias. É isso mesmo, gente, estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Já peço pra você se inscrever se você não é inscrito e me siga nas redes sociais também. Eu vou deixar minhas redes aqui embaixo com o link, que daí você só clica que você já vai estar direto nas minhas redes. O vídeo de hoje é pra fazer o quê? De make, né gente? Eu gosto, né? E quem diria que um dia eu ia falar isso, né? Eu gosto de fazer vídeos de make. E eu peguei as make da minha irmã, ela deixou aqui um pouquinho de maquiagem, não é muito, porque como ela saiu e ela tem uma necessidade que ela carrega com as coisas que ela mais usa, né? Mas ela deixou alguma coisinha ali, então daí eu fui lá nas coisas dela e peguei. Eu avisei ela antes, tá, gente? Porque a gente sabe que irmãos, irmãos quando pegam as coisas um do outro sem pedir, dá encrenca, né, gente? Mas eu avisei ela antes. Então, assim, minha cara tá desse jeito por quê? Ela tocou rinite. Ultimamente a minha rinite tá atacando muito. Eu tomo anti-alérgico, não tomo muito porque dá bastante sono e então, assim, né, gente? Passar o dia inteiro dormindo não dá. Ainda mais que eu agora estou produzindo vídeo para todos os dias aqui para o canal. Meu cabelo também tá assim porque eu também vou gravar outro vídeo. Hoje eu vou tentar gravar dois vídeos, né? Ai, Jesus, tô meio anti-alérgico, mas até fazer o efeito, meu Deus. Mas vamos lá, gente. O meu rosto, eu já limpei ele, passei um tônico. Agora eu vou passar um creme de rosto, né, para dar aquela hidraçada na pele. Porque é muito bom, né, você passar um creme de rosto para hidraçar, como eu já falei antes. E agora está passando o tiozinho da limpeza. Pronto, gente, passei o creme. E o tiozinho ali da... do produto de limpeza também passou. Agora o nosso próximo passo, eu vou usar esse fixador aqui. Tá, ele é do Boticário. Eu vou borrifar aqui no rosto um pouquinho. Agora eu vou esperar secar. Pele sequinha. É que tá... é uma sensaçãozinha estranha, né? Como eu não tinha o primer, então eu passei esse... o fixador. Vou pentear ela. E vou fazer um make bem simples. Não uma coisa muito elaborada. Amanhã eu quero fazer um outro tipo de vídeo. Então, eu vou aproveitar e também já vou lá minhas sobrancelhas. Sobrancelha amanhã. Porque eu tenho outro vídeo em mente. Por isso eu não vou nem... Eu ia tirar o excesso agora, mas eu não vou tirar por causa disso. Nossa, meu Deus, vocês têm desligado o rádio. Que maravilha, Jesus. A pessoa bem feliz, né? Né, minha gente? Porque senão depois o YouTube ali... Ele barra. Mas vamos lá, gente. Vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar bem aqui, ó. Embaixo, sabe? E vou fazer o contorno. Olha só, gente. Mas a bocina já é grossa. Por natural. Mas eu ainda também gosto de dar uma corrigida nela. Ah, o sol foi embora, gente. Eu espero que não chova, né? Porque eu estou na rua. Esse estúdio aqui improvisado, ele é na rua. Então, se você quer saber mais sobre esse estúdio improvisado, comenta aqui. Que eu posso estar fazendo um tour pelo meu estúdio improvisado. Mas tem que comentar, tá, gente? Tem que dizer. Suzy, faz um vídeo do teu estúdio improvisado. Agora eu vou fazer isso no outro lado. Arrumei minhas sobrancelhas. Olha só, gente. Agora eu vou vir com o corretivo. Bom, como o vídeo é pra, né, falar que eu venho as makes da minha irmã. Mas, como a necessária dela não está aqui, as outras makes que ela usa bastante. Mas, então, eu vou usar o pouquinho que ela tem. Ela não tem muita coisa ali. O que eu vi só tem sombra, batom. O que tem ali. Então, eu vou usar um pouco das minhas maquiagens. E daí, depois, na hora de fazer o olho e na boca, eu vou usar o que ela tem. E o sol tá indo embora. Só, pelo amor de Deus, continua. Eu vou usar o corretivo da Ruby. Ele é... Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu vou aplicar em todo o meu rosto. A esponjinha é um pouco úmida. Eu vou usar essa daqui. Gente, essa aqui é mais, assim, parecida com o tom da minha pele. Né? Então, O que aconteceu aqui? Ela é o chocolate número 1 da Ruby também. Eu vou passar bem pouquinho, né? Aqui. Até porque o corretivo... Eu acho que o corretivo já cobrou bastante. Agora, eu vou usar a paleta de cores da Dade. A Dade é minha irmã. Então, eu vou usar. Aqui. O que nós temos? Nós temos isso aqui, ó. Eu gosto muito desses tons, assim, sabe? Eu vou começar usando esse rosinha aqui, né? Pra ser o nosso fundo ali. Eu tiro o excesso, como eu já expliquei pra vocês. E vou fazer esse olho. Só que antes, eu vou passar o corretivo mais uma vez. Mais um pouquinho. Eu vou usar esse corretivo aqui. Deixa eu ver se ainda tem. Não tem. Não tem mais. Vou usar o corretivo da Ruby. Aliás, não. Eu vou usar o primer aqui. Dessa paleta aqui. Eu vou usar o dedo mesmo. Pronto. Agora, vamos usar aqui. Pronto. 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 Se inscreva. 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 Hoh هو. Se noite. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreve. se inscreva. A mesma maquiagem pra revitalizar o cabelo pra ir também aqui no canal. Tá bom, gente? Lembrando que o meu canal também não é só sobre cabelos. Então, você vai ver um pouco de cada assunto aqui no canal. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. E eu gostei muito dessa make. Dá pra ver pela minha cara, né? Que eu estou bem feliz. Olha só, gente. Quando eu falei pra vocês, né? Gravar vídeos. É, tipo, é uma terapia, né, gente? Para mim. Mesmo eu estando correndo contra o tempo. Porque nublou e tudo mais. Mas vamos lá. Não esquece de se inscrever, gente. Que é bem importante também. Siga os nossos parceiros aqui no canal. Gostou desse vídeo? Escreva nos comentários. Tá bom, gente? Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.